Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Hoje quero me dirigir a todos os nossos comerciantes e moradores, de uma forma geral, aqui da nossa querida cidade de Patrocínio. Tem uma ótima notícia num momento de crise que estamos passando, mas no governo municipal estamos dando uma lição de como enfrentar esta situação. Hoje encaminhamos para a Câmara Municipal o projeto de lei para prorrogar por mais 30 dias o IPTU, o ISSQN e também as nossas taxas de alvará. Com isso, nós vamos ter um fôlego. E ainda estou pedindo, nesse projeto de lei, que a Câmara nos autorize, se necessário, a prorrogar por mais 30 dias ou mais 60 dias, se não tivermos até lá um bom resultado desta crise. Mas temos certeza de que estamos no caminho certo. E isso vai passar. Como toda tempestade passa, essa também. Com a bênção de Deus, nós vamos dar conta do recado.